Estás em frente à capela Pois tu vens ver Que até ficas a gostar Tu deves estar a gostar Tu deves estar a gostar Oh, minha alma perdida Oh, minha alma perdida Tu ouve bem a Batista Tu ouve bem a querida Tu ouve bem a querida Nas altos de caberuda Ai, que tu cheiras tão malo O que é que deitaste pelo cu? Canto eu e cantas tu Canto eu e cantas tu E eu nunca me relaxo O problema é teu E o cheiro sai de baixo E o cheiro sai de baixo Porque foi assim que Deus quis Anda com o vestido acima E bate-te logo no nariz Eu não sou o aldrabão Escuta, oh, minha menina Porque eu não sou o aldrabão 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 Eu dou para baixo e para cima Eu dou para baixo e para cima Tu anda para a minha beira Eu já fiz aqui a cama Para me deitar com a cantadeira Tu anda para a minha beira Tu anda para a minha beira E deixa o técnico de sal E deixa o técnico de sal Agora daqui é que eu estou a ver Tens um lindo passarão Eu não fico careca Olha estou a reparar E eu não fico careca Até eu estou a ver E ela não traz cueca Olha ali Isso é verdade Atista Ai é verdade